Representando os partidos chamados nanicos, João Claudino, presidente do PRTB, e Luiz Coelho, do PRP, falam do posicionamento de seus partidos. João Claudino diz o porquê do PRTB não estar na composição do G12. Seu João, deixa eu perguntar e falar de política com o senhor. E o PRTB? E o PRTB? Como é que o PRTB vai se posicionar nesta eleição que se aproxima? Por que ele não está no G12? G12? Isso. Pode ir para qualquer canto. É um partido independente, um partido que procura ingressar onde for possível para o bem-estar do Piauí. Se o G12 estiver com o mesmo pensamento nosso, vamos ingressar no G12 porque eu acho que vai dar tudo certo. O caminho do PRTB, qual é a tendência? A tendência é seguir a coisa mais certa para o estado do Piauí. Melhor para o Piauí. Quando ele vê que é melhor para o estado do Piauí, então ele está presente. E eu acredito que isso vai acontecer. Pergunta ao senhor. A pré-campanha do senador João Vicente, o senhor aposta nela? O senhor acredita que ele deve permanecer candidato pelo PTB? Ora, naturalmente ele é conhecedor e tem mais experiência do que eu, porque ele está dentro da política e está sendo certo. E eu acho que estar acompanhando o Elton Dias está no caminho certo. Eu acho que não vai dar errado. Já o médico Luiz Coelho, que compõe o G12, fala das conversações em que o grupo vem tendo com outras lideranças. Tem várias indefinições. Existem grupos lá querendo lançar uma chapa na proporcional, para deputado estadual, deputado federal. E a questão da majoritária foi discutida, mas isso não está. Nós estamos deixando as coisas acontecer para que a gente possa tomar o rumo e o destino certo. Obviamente que esse G12 e G13 não vai estar todo mundo unido com esse objetivo. Mas vamos ver o que é que sobe, o que é que nós podemos fazer para o bem do estado. Os senhores estão conversando com ambas as coligações que estão aí pré-formadas, encabeçadas por Elton Dias e encabeçadas por Marcelo Castro. Eles têm conversado com os senhores? Sim, eu tenho andado o estado do Piauí todo, tenho conversado com as lideranças, conversado com os pretensos candidatos. Eu acho que a política é a arte de conversar e dialogar. Nós vamos ter alguns momentos importantes, como é agora em abril, depois do período pré-convenção, que é em junho. Aí nós vamos ver qual o nosso destino, o que é que vamos fazer. Mas o G12 trabalha para ter candidatura pronta? Claro, nosso objetivo é isso. Precisamos, naturalmente, tornar isso viável para que possamos ter poder de competitividade.